Quem quer jogar vive pro futebol. Focar tanto na carreira do esporte quanto no estudo, porque uma hora o esporte pro feminino não vai pra frente. Se não sair daí de Belém, ao meu ver, se não sair de Belém, não vai conseguir muita coisa. Comecei no Sesc com 7 anos, fazendo escolinha mesmo, com 14 anos. Eu comecei a jogar o brasileiro estudantil. De lá passei pra Madre Celeste, ganhei uma bolsa pra jogar no Madre Celeste. Até que nós fomos jogar um brasileiro em Santa Catarina, e de Santa Catarina jogamos contra o time de São Paulo, e um treinador de São Paulo também que me chamou pra jogar no Palmeiras na época. e agora é Palmeiras. E eu fiquei três anos no Palmeiras. E o Palmeiras acabou lá e eu fiquei em Osasco. Aí, na minha época, eu jogava só estudantil. Então, tipo, se o profissional, que seria o adulto, já não recebe, na minha época não recebia, em São Paulo já é totalmente diferente. Tu vai pra lá e tu já passa a ter bolsa de estudo e o salário. Lá em São Paulo a prefeitura ajuda muito. E é totalmente diferente do Pará, que a gente já passa a receber pela prefeitura. Lá em São Paulo tem jogos regionais, que são todos os... Todas as cidades disputam esses jogos regionais. São como se fossem mais Olimpíadas. E é um campeonato muito importante. A prefeitura prioriza muito esse campeonato. A Secretaria de Esporte, o tempo que eu tava aí, eu nunca vi apoio desse lado. Que lá em São Paulo, se for ver, o time que eu tava... Eu tinha a mesma coisa que aqui, entende? Mas, de Belém pra São Paulo, tava muito longe ainda. Morar fora de casa, eu já tava acostumada. Eu já morei em São Paulo há nove anos. Então, isso não foi o pior. Foi bom. É uma experiência muito boa, tanto pra jogar a outra cultura, por ser outro país. A gente aprende muito. E se a gente já valorizava a família antes, agora valoriza mais. Porque a distância não é a mesma coisa que tá no Brasil. Na minha época, foi bem difícil. Porque, se eu não me engano, eu acho que eu fui uma das primeiras a sair daí. De Pará pra... Até São Paulo eu conheci poucas que já tinham saído. E o conselho que eu dou é que não desista. E que, se tiver o apoio da família, óbvio que precisa, que vá em frente. Fico muito feliz. Olhando pra trás, eu fico muito feliz de ver onde eu cheguei, das coisas que eu passei pra chegar aqui. E, ao mesmo tempo, pensando que não melhorou muita coisa, entende? Tipo, pra quem tá aí no Brasil. Apesar de não ter... Agora que eu tô aqui, eu quero ser campeã espanhol. Apesar de não ter conseguido isso, eu já tô muito feliz. Para Rafa e primeiro é para Lívia! Gol, 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 gol. Tchau, tchau.